O evento foi organizado pela equipe do Fórum de Balsas. A ação foi especial para as crianças de 6 a 8 anos que estudam na Escola Municipal Menino Jesus, no povoado Genipapo. O evento aqui é de grande relevância, é uma culminância do Projeto Bela Infância, onde nós estamos realizando o Dia das Crianças com as crianças do povoado Genipapo, especialmente daquelas que estudam na creche Menino Jesus, na Escola Menino Jesus, e também, ao mesmo tempo, realizando uma conscientização com os pais e responsáveis dessas crianças sobre alguns aspectos do cuidado, da proteção contra o abuso, contra a exploração sexual e também contra a violência doméstica, que nós sabemos que é muito crescente em nossa comunidade. O evento aconteceu no Salão do Júri. Foram entregues brinquedos para as crianças que foram arrecadados através da campanha Criança Feliz. É muito gratificante, pois as crianças estão tendo um momento diferenciado, proporcionado pelo Fórum e pelo Ministério Público. E também os pais que estão recebendo a cesta básica, que vão ajudar na alimentação em casa, sem contar que estão recebendo uma palestra sobre exploração sexual, onde vai orientar eles bastante sobre o que está acontecendo em nossa cidade. As crianças passaram a manhã inteira se divertindo no espaço que foi montado no Salão do Júri. É uma ação social, não é feita pelo Fórum de Balsas. Nós estamos muito lisonjeados por ter sido contemplado com essa ação. Podemos presenciar a alegria das crianças. Os pais estão tendo a oportunidade de receber informação sobre os direitos das crianças e tudo mais. A equipe do Fórum contou com o apoio de várias instituições para fazer o evento, como PM, Polícia Civil, PRF, Corpo de Bombeiros e outras. Tudo que diz respeito à criança, tudo que envolve criança, sempre será importante para a Polícia Militar, porque representa não só o futuro da nossa nação, mas também o presente. E cuidar deles em parceria com instituições tão respeitáveis e importantes como o Fórum de Balsas é muito importante. E hoje estão reunidos os meninos aqui, lá da comunidade Genipapo, onde terá um dia de beleza, um dia de cuidados especiais, de palestras. E os pais logo mais irão ali para a OAB também. E a Polícia Militar participa alegremente de um evento como esse, porque sabe da importância que é cuidar de nossas crianças. Enquanto as crianças brincavam no fórum, os pais e os alunos assistiam uma palestra sobre exploração sexual infantil no auditório da OAB de Balsas, com a participação de várias autoridades. É de grande importância a gente estar conversando com os pais sobre esse projeto da bela infância, qual a importância e o papel do pai na família, para que venha evitar que nossas crianças e adolescentes possam sofrer algum abuso dentro do seio familiar. Que a maioria de nossas crianças, quando sofrem, são por pessoas mais próximas da família, em quem elas confiam. Então hoje a gente vai estar conversando com os pais, qual é a importância e o papel do pai na família. E a gente vai estar conversando com os pais,